A gente veio aqui pra mais gente tocar, pra passar um recado pra vocês, né? Eu passei duro no momento, eu estou subidindo na rua, Chapaio consciente, com a minha fé eu e você, e a tua mente se derruda por você. Todos se miram na própria direção, os que vão morrer, alguns vão perder, outros vão trabalhar, outros vão entrar, mas outros vão só passar. Talvez os hospitais sejam cheios demais pra viver, Talvez os hospitais sejam cheios demais pra viver, Talvez eu tô preso de ver, não me fez capaz de ajudar, Aquele homem de mim, Mas era a gente que estava aí, Morrando um negócio de alguém, Sem pistola, que na maioria, E sem trabalho, que não me enganou, O que eu tô preso de ver, O que eu tô preso de ver, Pra viver a praia, De uma vida que só podemos matar, Talvez Deus faz você indiferente, Não tem jeito pra tomar conta da gente, Eu perco sem dinheiro pra educar, Com dinhecores, Que só podem lembrar, O que eu tô preso de ver, De uma vida que só podemos amar, Hoje eu tô preso de ver, O que eu tô preso de ver, E se que eu tô preso de ver, Eu disse que eu me cria, na hora da minha vida Diferente que eu saquei, eu sou uma nova vida Eu disse que eu ali é nada, eu não lembro que não sabia Se eu não sei se eu acabei de morrer, eu não sou uma vida Eu disse que eu vou continuar, eu vou continuar Eu disse que eu ali é nada, eu não sei se eu acabei de morrer Eu disse que eu vou continuar, eu não sei se eu acabei de morrer Eu disse que eu, desligado, eu não sei se eu acabei de morrer Se inscreva no canal.